Gente, recebi umas lentes muito diferentes E eu me arrumei aqui rapidinho, porque eu tava ansiosa pra abrir e testar com vocês Elas são da TTDI, veio com tatuagem Eles sempre mandam uns presentinhos diferentes cada vez Ó, um cartãozinho, deixa eu pegar Ah, vieram adesivos também Teve um mês que veio com essa daqui, olha, com essa rena de Natal Então se vocês não sabem, eu uso óculos, né? Eu parei de usar lente, já tem acho que o quê? Um ano e meio, mais ou menos, uns dois anos que eu parei de usar lente Lá nesse site você pode colocar o seu grau se você usa lente Ou você pode comprar lente sem grau também Ó, vem um espelhinho, inclusive eu preciso de um espelho pra botar Todas essas coisas, gente, vem de brinde Eu queria ter mostrado ela pra vocês no Halloween, fazer um vídeo de Halloween Mas só que não chegou a tempo, eu pedi muito cima da hora O que que tem diferente dessas lentes aqui, gente? Tem uma que é de sereia, tem uma que é de relógio Elas tem desenho, não é uma lente de cor, tem desenho também Então vamos lá, vou lavar a mão Se você quer saber lentes naturais desses sites, eu já tenho alguns vídeos Eu deixo aqui na descrição pra vocês com as lentes naturais Se você gosta de lentes fantasia, né? Se você faz cosplay, essas coisas Ou se você só tá curioso mesmo, fica aí nesse vídeo Essa daqui, ó, é a primeira que eu vou testar Eu vou deixar o nome aí na tela porque ela tá sem o nome aqui Elas são de descarte anual Então vocês podem usar por um ano De arco-íris Olha isso Olha isso Eu adorei essa Ela é um pouquinho maior do que o tamanho normal A bolinha dela é maior Eu só imagino, ó, um olho que seja claro Eu acho que o arco-íris vai ficar mais vivo ainda, né? Então agora vamos pra próxima Vocês devem estar anotando as minhas olheiras Quem tá acompanhando aí os vídeos do canal Já deve ter visto que está sendo um pouco corrida a minha vida Mas olha só eu aqui fazendo um vídeo extra pra vocês Até a iluminação não tá a melhor do mundo Porque estamos tendo dias nublados e chuvosos E está escurecendo mais ou menos umas 4 horas da tarde Próxima lente é essa daqui de relógio Eu tava pensando em alguma coisa pro Halloween com essa Olha só elas no pacotinho E vamos ver no olho Olha isso, gente Pessoalmente o relógio dá pra ver muito nitidamente, sabe? Mostrar aqui pra vocês no claro É super confortável É super confortável Eu não tô sentindo que eu tô com nada no olho Eles vão entrar em Black Friday agora Então os preços ficam bem baratinhos De lente brasileira eu sempre indiquei a Solótica pra vocês, né? Que tem um preço, eu não sei quanto tá Na época que eu comprava era cento e pouco, assim Até já cheguei a pagar cento e oitenta reais comprando na ótica, né? Sem ser online E essas daqui quando tem promoção Tu consegue pagar até menos da metade do preço Sai bem baratinha Podem comprar que é confiável Chega no Brasil, não demora muito Eu já comprei muitas vezes nesse site E eles, às vezes, eles me mandam algumas lentes de brinde Como essas daqui que eles me mandaram de presente Mas eu não tô recebendo nada pra divulgar eles É, olha Agora a próxima é essa daqui Ah, essa daqui eu tava muito ansiosa, gente Olha, não sei se vai dar pra ver ela no pacote Mas eu deixo uma foto do site também Olha que fofinha Tem ursinhos Então vamos colocar Gente, eu coloquei só uma pra vocês verem Como ela, apesar de ser uma lente fantasia Ela é muito discreta Eu acho que aparece mais em olhos claros Ó, vou mostrar na luz já já Mas olha Ela aumenta um pouquinho o tamanho do seu olho Eu vou muito usar ela no dia a dia Tá vendo como aumenta o olho? Olha, essa tá sem, essa tá com Bem de pertinho, olha Você consegue ver os bonequinhos Ela dá uma leve acastanhada no olho Tá vendo? Gente, eu vou usar essa lente pra trabalhar As crianças vão ficar doidas Muito confortável também Eu posso fazer um teste um dia Porque assim, algumas são confortáveis logo que você bota Mas quando você fica algumas horas Já começa a incomodar, né? Até esse foi um dos motivos que eu parei de usar a sua lógica Enfim, se vocês quiserem eu faço um teste Vamos ver aqui na luz do... Não tá sol Olha só como tá O tempo aqui Tá muito preto e feio Ó, assim, acho que dá pra vocês verem bem os bonequinhos Tá vendo? E a próxima aqui, olha gente É a lente de sereia Até a caixinha rosinha Ah, eu lembro Tinha várias É assim, degradê tipo tie-dye E eu escolhi essa aqui azul com rosa Não sei se tá dando pra ver na câmera Mas eu deixo aqui do lado também Gente, eu tentei botar a luz bem forte pra vocês conseguirem ver Mas não aparece o tom que é na vida real Bem sutil Essa é a parte rosa, eu acho que não tá aparecendo Eu acredito que no olho claro fica incrível Tipo, vai parecer que o seu olho é assim mesmo Que você não tá de lente Na luz aparece bem Mas quando tá assim, ó Ela meio que pega a cor de trás do seu olho De longe nem parece, tá vendo? Olha gente, a luz amarela, lona assim É a que mais mostra a realidade Olha Que beleza, tá vendo? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam E se vocês querem que eu faça mais vídeos testando lentes Eu acho que a primeira vez que eu usei uma lente fantasia Foi a lente branca, né? Que eu fiz num dos últimos vídeos que eu fiz de lente Eu não tava acostumada a pedir esse tipo de lente Eu sempre pedi as mais naturais possíveis E é bem legal Claro que não é uma coisa que eu vou usar todo dia Mas se você quiser, você pode também Porque elas são bem discretas Não é aquela coisa de... Quer dizer, a do relógio De a dor com o íris nem tanto Mas essas duas últimas são bem discretas E fica bem bonito Imagina você fazer uma maquiagem azul com rosa E botar essa lente daqui, né? Eu acho que assim não tá dando nem pra ver Cliquem bastante em gostei Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos extras, né? Então esse foi um vídeo extra pra vocês na semana Não se esqueçam que tá saindo um vídeo aqui no canal Todos os domingos Então um beijo pra todo mundo E até o próximo vídeo Tchau